Então, rapaziada, de volta ao Rio de Janeiro e aqui, ó, preparando a mochilinha para mais a internet na pista. Tô indo agora pra Game of Boys, vamos jogar o He-Man e vamos jogar o He-Man, que dá com um milhão enorme só lá fora, tem financiamento coletivo absurdo, porque eu tenho uma vontade absurdo de conhecer meu amigo Zé, comprou, e eu tô indo pra Gobe agora jogar o He-Man e jogar o He-Man também, porque ninguém é de ferro, né? Vamos jogar o He-Man, o He-Man acabou, mas a paixão pela jogatina não terminou. Então, partiu, He-Man off-boards, partiu, He-Man, eu tenho a força. Cheguei na Gobe, a hora que a gente vai jogar. Eu vou de He-Man, eu queria jogar o He-Man, mas ninguém quis pegar o He-Man, eu peguei porque é sacanagem. Ando, Brother Hugo, Brother Manic, Brother Zé, fome de He-Man hoje. O Master of the Universe, The Board Game, Crash for Eternia. Não procure por He-Man, porque vai aparecer outro jogo. Tem que ser, ó, Master of the Universe, The Board Game, Crash for Eternia. É Ternia, beleza? Se não, não acha. Vamos jogar, vamos ver qual é, daqui a pouco a gente volta. Ó, já tá esquenta, não tá chato aqui, ó. He-Man, esqueleto, colados um no outro aqui, com suporte do mentor. E aqui, ó, já tem o charge pra dar passinho ali. O couro tá comendo aqui em cima, com ativo e o corpo, com o fera, beleza? E aqui, ó, a areia tá sendo controlada. A gente precisa rapidamente passar o seró aqui, saindo a porrada com o esqueleto e o mandíbula pra ver qual é. Chapa quente. Passei o esqueleto aqui, o esqueleto vazou, volta pro respawn. Cacá com o gorbo aí, ó, chapa quente. E essa aqui é uma fonte da Bíblia, né? Tem uns chegos, tem muita coisa aí. Ele tá comendo, hein? Ó, o bem venceu o mal. Qual foi a mensagem, Cacá, do dia? Depois que acaba aqui, ó. Tem que ser que é muito maneiro, galera. O que acontece? Tá jogando o He-Man, acabou o He-Man. Quem viu o He-Man na década de 80, sabe que no final tinha uma frasezinha motivacional. É uma citação pra melhorar o seu dia, né? E essa aqui tem. Pra você não guardar a sua raiva, né? Você deixar fluir, você ser seus amiguinhos. Não fique com raiva, ódio. O perdedor é você, você tem muito maneiro. Então o que acontece? O objetivo daqui, ó, era pegar os Excaliburts, um ciclo Excalibur, separados no mapa. E a equipe do Bem passou-lhe o Serol. O Bem venceu o mal. Metemos três Excalibur. Cacá, o que deve essa vitória? O que você acha que tem essa vitória? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe? Trabalho em equipe. Aqui o Bem venceu o mal. Não, não acho não. Acho que o meu rimento aqui passou um saco. Caraca, meu corpo já tá dando porrada em todo mundo. Ah, tá. O teu corpo, o teu corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Aqui, ó. Foda-se. Tava ali. Detonou, ganhou a espada sozinha. Pegou a espada sozinha, amor. Eu não tenho nem braço e pegou a espada sozinha. Não, não tem braço, maluco. Eu não tenho perna. Eu tô pra cá. A gente passou o Serol 3x0. O que você achou do jogo? 3x1. Excelente. Ótimo Scrums. Ó, o skirmitzinho bacana. 3x1. Manipo. Ótimo Scrums. Regra simples. Bem maneiro. Bem maneiro. Zé, perdeu, mas tá feliz? Felizaço, pô. O Bem venceu, cara. O Bem venceu. Cara, antes de falar de qualquer outra coisa, eu quero mostrar aqui um esquema pra vocês de como funciona, né? A gente coloca aqui as ordens que cada um vai jogar. Isso é parecido com o Conan, que você define lá a ordem que cada um vai jogar, pra poder ver qual é. E conforme você joga, você ganha poder. E esse esquemazinho aqui lembra muito o Omega Protocol, que quanto mais coisas você for fazer, mais energia o DM, né? O Dungeon Keeper ganha pra poder fazer mais poderes. Então você tem que saber equilibrar. O quanto você vai liberar de poder, que é aquela caixinha, ou seja, o quanto você vai gastar daqui pra passar pra ele, que vai dar mais poder pra ele ativar as coisas. Então é um gerenciamento muito interessante, pra quem não conhece. Eu falei do Omega Protocol, no meu Top 10 de Dengeon Crawler, que eu gosto muito dele. E agora, o Master of the Universe, ele entra nessa parada. O apelo do tema, por ser rimane, não é não, Cacá? Abala o coração, né? Totalmente apelativo. Abala o coração, é muito apelativo. E ser um jogo bom, um jogo bem gostoso de jogar. Então você vai evoluindo durante o jogo, conforme você vai perder uns marcos, você vai liberando novos poderes do seu personagem, né? Você pode ter até três poderes aqui, você bota as energias pra poder ativar ele. Aqui é uma missão que não é inicial, mas também não é uma missão, goladão, não sei o quê. Então nós tenhamos outras missões com mais marcos, e isso aqui vai demorar mais. Você vai ter um gerenciamento, isso aqui é melhor. Mas enfim, muito maneiro. Obrigado, Zé, pelo convite. Tamo junto. Beleza. E aí é isso aí, ó. A Ficar met na pista com o Master of the Universe. The Body Dance. Rapaziada, a festa não acabou, hein? Estamos aqui jogando um verdun. Quer botar o quê, Cacá? Plantinhas em casa? Botar uma plantinha em casa e depois que redecorar a casa. É tipo decoração? Show, né? Eu já sou arquiteto, já tô aqui trabalhando mais, né? Estamos aqui, ó. Nós temos os ambientes, tem que dar match com as paradinhas e com as pontinhas. Gosta de decorar a casa, Zé Fernandes? Eu não gosto muito, não. A gente não quer. É, minha namorada gosta mais. Entendi. Então é isso aí, ó. Vamos jogando um verdun aqui. Vamos ver qual é do final. Se é maneiro ou se não é maneiro, que a gente vai fazer um review logo aqui. Já poupa tempo, hein? Só vamos. Rapaziada, finalizamos aqui, ó. O verdun, que é isso aqui. Possível dar groque. Cara, que jogo gostoso de jogar, cara. Muito gostoso. Essa é a minha casa com as minhas plantas. Odeio o gato, mas tenho que botar gato pra fazer pontos. Foi só, né? A casinha do Zé, a casinha do Manique, do Urgão. A casinha do Kaká. Kaká reprovado ali, ó. Não passou. Gostou, Kaká, de fazer casinha com planta? Gostei, gostei. Baneiro, né, Manique? Mano, eu fiz 78, eu fiz 78. Gostosinho demais. Gostosinho, né, bro? É, muito legal. Fabrício 64, Manique 53. Curtiu, Hugo? Curtiu, bem legal. Fábio, né? O Hugo ganhou. É, o Hugo tava focadão, né? Saber pegar as paradas, pingava aquilo. Mas, enfim, muito maneiro, sensacional. E brevemente faz um review mais detalhado dele com explicação de regras ou não. Beleza? Show de bola, rapaziada. Só vamos o que eu acho que a gente acabou aí, não sei. Então, rapaziada, a gente vai terminando mais um Aftermath na pista. Esse do He-Man e do Verdun também. Vou falar dos dois aqui rapidinho. O He-Man, eu achava que a nostalgia que eu tenho por ele fosse fazer eu gostar do jogo cegamente. Beleza? Mas isso não precisou acontecer. O jogo é muito maneiro. A mecânica do Keeper é igual do Omega Protocol, que eu gosto bastante. Já falei dele no meu top 10 de Endion Crawlers. Então, já tá registrado há muito tempão que eu curto essa mecânica. Que é o quê? Quanto mais os jogadores fizerem no cooperativo, mais ações você vai dar pro Keeper poder fazer. Mais poder você dá pra ele. Então, você tem que saber executar bem as suas ações pra não dar muito poder pro Keeper. E o He-Man tem vários modos de jogo. Você pode jogar sem Keeper, todo mundo cooperativo. Pode jogar com os vilões, com outra galera do He-Man, que eu achei maneiro. E sem contar os modos de jogo de tabuleiro. Pegar a bandeira, dominar a área, um monte de coisa bacana, um monte de formato legal pra jogar. Então, o Pequeno Fabrício, né? Eu tive um aniversário meu que foi temático do He-Man. Já falei isso várias vezes em live. Então, o Pequeno Fabrício tá feliz com o que foi entregue. Com o que foi feito com esse board game do He-Man. E pra terminar, a gente jogou o Verdun. Que tá fazendo um sucesso absurdo no meio da galera. Todo mundo tá curtindo ele. E, em breve, vou colocar a review dele no canal. Vou gravar, porque eu tô com a cópia do jogo aqui pra mim. E curti muito como é que funciona o set collection dele. Como que você seleciona as cartas. Pra poder montar ali, né? Supostamente, seu apartamento com os ambientes e as plantinhas pra cada um deles. Então, em breve, eu vou botar um review no ar aí. Pra vocês ficarem por dentro de como que o jogo funciona. Beleza? Bem, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, vai dar aquele joinha. Compartilha pra ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até o próximo Aftermath na pista.